Fala Alfredo, fala Jéssica, mais uma aula maravilhosa para a gente trabalhar firme. Hoje sobre botânica, falando sobre a histologia vegetal. Que isso, meu nome que só agota. É, mas a gente vai desenvolver e é um assunto importantíssimo para o Enem, viu? Fica esperto, porque cada vez mais conteúdos de botânica tem caído. Então, roda essa vinheta. É disso que eu estou falando, galera. Agora a gente vai trabalhar firme, focado para condensar essa informação todinha na sua cabeça. Porque eu sei que tem espaço no HD ainda para a gente enxertar mais coisas. Então, trabalhando firme e daquela forma maravilhosa que a gente sabe. Cheio de alegria e com muito conteúdo. Galera, vamos falar primeiro do tecido meristemático ou meristema. Meristema, primeira coisa que você tem que saber. São células indiferenciadas que são capazes de se diferenciar em qualquer tipo de célula do vegetal. Primeira coisa que você tem que saber é que, peraí, se eu tenho células indiferenciadas, qualquer estrutura do vegetal pode ser formada a partir dela. Depende do estímulo que vai receber para o que vai gerar. Deu para entender a ideia? Então, quando eu falo de meristema, você tem que entender, peraí, se eu tenho um meristema no vegetal, ele pode fazer qualquer coisa. Fechado? E aí a gente divide ele em meristema primário e meristema secundário. O tecido ou meristema primário, ele promove o crescimento vertical. Seja para cima a nível de caule ou galhos, que a gente chama de meristema, gemas apicais, ou a nível de raiz, para baixo. Então, quer dizer que se eu cresço para cima e para baixo, meristema primário. Uma coisa importantíssima que você tem que saber. Quando a gente fala de crescimento vegetal, diferente da gente, que a gente meio que vai crescendo de dentro para fora, vai empurrando, não é assim? O vegetal não, ele cresce à extremidade. Então, quando a gente pega um vegetal e vai crescendo aqui, ele vai fazendo isso. Está vendo o meu dedo aparecendo? Então, é como se ele fosse aqui, crescendo assim. Beleza? É por isso que se você, Jéssica, por exemplo, chega com o seu Alfredo e diz assim, amor, vamos registrar o nosso amor numa árvore. E aí você vai lá e risca no caule da árvore, ah, de Alfredo e Jota de Jéssica, que lindo. Aí o outro vira assim e faz, olha, quando nossos filhos chegarem, eles vão ver isso. Aí o clima de romance todinho, aquela coisa maravilhosa. O outro vira e, lógico que não, vai estar lá em cima. Não fala isso não, acaba o romance todo na hora. Por que você está falando isso, meu filho? Parece tanto que você viveu isso. Vivi, vivi, cheguei com minha esposa, jardim botânico, aquela coisa maravilhosa. Várias pessoas tinham riscado, eu falei, poxa, vamos lá? Tá, fiz o A de Ana Paula e o J de Zuni. Olha, que lindo amor. Aí eu, quando os nossos filhos vierem, vamos mostrar. E eu, aquele clima de romance, musiquinha de fundo. Os passarinhos. Aí ela larga. Eita, vai estar lá em cima, né? Tá bom, vamos embora, vamos embora. Acabou, acabou, vamos embora. Pelo amor de Deus, acabou com o romance todo. Então, se o vegetal cresce só a extremidade, se você marcar aqui, vai continuar. Beleza? Não vai lá para cima, não. E o meristema secundário, viu, viu? Promove o crescimento em largura. Então, quer dizer que à medida que eu vou crescendo em altura com o primário, o secundário vem, ó, encorpando. É por isso que se você pegar... Já viu o bonsai? Bonsai? Aquela plantinha pequenininha? O cara corta o quê? O meristema primário. Cortando o ápice da planta. Então, ela não cresce para cima, mas ela vai encorpar como se fosse um vegetal de grande porte. Deu para entender? Óbvio que ela não vai... Não, mas vai proporcionalmente ali. Ela vai crescer o seu meristema secundário. Beleza? Importante a nível de bonsai que também se corte a raiz, porque senão a raiz não para de crescer. Beleza? Então, é importantíssimo isso. Secundário vai crescer para os lados. Biubiu? E o tecido de revestimento? Obviamente, revestir já está falando. Revestimento vai revestir e proteger. Aí a gente tem a epiderme, que é a parte mais periférica dela ali, onde a gente vai encontrar algumas estruturas que são anexos epidérmicos, por exemplo. O acúleo. Cuidado para não confundir acúleo com espinho. Quando você entrega a rosa à Jéssica, você fala, toma, mas Jéssica, amor, uma flor para uma flor. Ai, obrigado. Aí você fala, cuidado com os espinhos. A flor não tem espinho. A flor, ela tem acúleo. Qual é a diferença do acúleo para o espinho? Primeiro que espinho é uma folha atrofiada. Por exemplo, o cacto. O cacto, ele atrofia a folha dele para não perder tanta água, porque ele habita uma região com pouca água. Então, ele enrola a folha toda e atrofia. Aí vira o espinho. O acúleo é um enrijecimento epidérmico. Beleza? Esse enrijecimento epidérmico é até fácil de destacar. É tanto que você, antes de dar flor para ela, você fica, ai meu Deus, estou nervoso. E tirando os acúleuzinhos. Beleza? Mas serve para proteção. Cutícula. Cutícula, a minha unha, faço ela toda semana. Não. Cutícula é um revestimento que a gente tem, a gente não, os vegetais tem, na superfície foliar. Beleza? É uma cera lipídica que impermeabiliza a epiderme superior da folha. Você já deve ter observado que a epiderme superior, que é aquela que fica voltada para a luz, ela é mais lisinha do que a de baixo. Por quê? Essa região que está exposta à luz, ela esquenta mais. Se ela esquenta mais, a chance dela perder água por essa região é maior. Então, tome gordura aqui. Lipídio, cera. Para quê? Para evitar essa perda excessiva de água. Beleza? Outra, estômato. Na borda da folha, por exemplo, a gente vai encontrar essa estrutura chamada de estômato responsável por permitir as trocas gasosas. O estômato, ele apresenta uma abertura chamada de hostilo, que quando abre, perde água, mas essa perda de água favorece a troca gasosa. Então, para o vegetal, neste ponto, nessa análise, é bom perder água. Por quê? Porque eu vou conseguir realizar as trocas gasosas. Beleza? Outra camada de tecido e revestimento é a periderme, formada pela feloderme e pelo suber. A feloderme é uma porção mais interna, mas que contribui para a formação de células que crescem para a periferia. Só que, à medida que elas crescem para a periferia, elas vão sendo envolvidas por uma substância lipídica chamada de suber. Na verdade, é a suberina que envolve essa célula, impermeabiliza essa célula e forma a camada mais externa chamada de suber, que é a casca da árvore. Esse suber aqui, ele vai formar aquela casquinha que a gente arranca e é ela que é utilizada para a formação de rolha, daqueles quadros de cortiça. Foi isso que Robert Hooke utilizou a cortiça da árvore para enxergar os espaços vazios que, posteriormente, ele chamou de célula. Que lindo, né? Maravilhoso! Biubiu, eu não consigo entender como a feloderme, ela cria células para empurrar para fora para virar o suber. A sua pele é da mesma forma. As células da sua epiderme, elas têm uma em camadas, né? São camadaszinhas aqui. A parte mais basal dela apresenta células germinativas, células de proliferação, que se dividem muito. À medida que eu vou dividindo isso aqui, essas células vão ser empurradas para cima. Só que, no nosso caso, ocorre o processo de queratinização. E aí, essas células mais periféricas aqui, elas são queratinizadas. Já aqui, não é a queratina, é a suberina. Beleza, meu povo? Show! Outro, tecido de sustentação. Como o nome já diz, vai sustentar o vegetal. Vai permitir que o vegetal fique ereto. Lembre-se que a briófita não tem. Não tem. Basicamente, quem faz a sustentação do vegetal briófita é a parede celular. Agora, com a presença de vasos condutores, de pteridófita em diante, os vegetais crescem demais. Então, eu preciso de uma estrutura de sustentação para deixar esse vegetal sustentado. É feito. Eu quero construir um prédio só com tijolo. Dá? Não dá. Então, eu tenho que desenvolver, por exemplo, as vigas de sustentação. As vigas de sustentação do vegetal são o colênquima e o esclerênquima. O colênquima é formado por células vivas, não lignificadas, enquanto que o esclerênquima é formado por células mortas e lignificadas. Então, eu queria que você anotasse uma observação. Antes de eu ditar para você o que você vai anotar, eu falei de duas substâncias aqui. A primeira, a suberina, e a segunda, a lignina. Ambas são lipídios, que vão impermeabilizar a célula. Uma vez que eu impermeabilizo essa célula, ela não realiza mais trocas, não obtém oxigênio, não obtém recursos, morre. E aí, se eu matei essa célula, morri, morreu essa célula, existem duas coisas que vão acontecer. No caso da suberina, essa impermeabilização, essa morte dessas células, são para as células periféricas do vegetal. A lignina já são para as células internas do vegetal. Então, quando eu falar com você, a tal estrutura de células mortas, você, peraí, é do lado de fora, é mais periférico, suberina? Peraí, é mais interno, então é lignina, fechado? Então, coloque isso, a suberina impermeabiliza células periféricas levando à morte, enquanto que a lignina impermeabiliza células mais internas levando à morte. Show? Beleza? Bilbil, tu falou muito rápido, dá uma pausa. Vai. Beleza, vamos embora. Aqui, então, células vivas e células mortas, beleza? Já o tecido de condução, o nome já está dizendo. Tecido de condução, ele vai conduzir. Conduzir o quê, Bilbil? Conduzir o vegetal pelo um bom caminho? Nada a ver. Ele vai conduzir a seiva. A gente tem o chilema e o floema. A gente não. Quando eu falo a gente, entenda que eu sou um vegetal. Eu incorporo a parada aqui de uma forma. Eu falo, não, eu sou o vegetal. E aí o floema também. O chilema, ele é também conhecido como vasos lenhosos, beleza? Conduz a seiva bruta, então ele vem da raiz, passa pelo caule até a folha. Show? Formado por células mortas. Lignificadas ou soberinizadas? Você pensou, né? Peraí. Chilema está do lado de fora do vegetal, veja a seiva subindo assim, olha como a seiva só... Não, está lá dentro. Se está lá dentro, é lignina. Então, célula morta, lignificada. Beleza? É mais interno no caso da dicotiledônia. Como assim, Bilbil? Quando a gente fala de monocotiledônia e dicotiledônia, eu quero falar em relação à organização dos vasos condutores. A nível de monocotiledônia, eu não tenho uma organização entre chilema e floema dentro do caule. Beleza? Já na dicotiledônia, os chilemas, eles vão se aglomerar mais no centro do vegetal, enquanto que o floema mais na periferia. Beleza? O traqueítes e elementos de vasos. O que são essas estruturas? Essas estruturas são nada mais nada menos do que estruturas celulares que aumentam a eficiência da subida da seiva pelo chilema. Eles vão formar tubinhos com células, vão formar espaços para permitir a passagem da água entre as células ao longo do caule. Como o chilema é um vaso muito fininho, esse chilema vai fazer com que essa seiva suba por um mecanismo chamado de capilaridade. A capilaridade é um evento físico que explica a subida de líquidos ou a subida de fluidos por um tubo. E quanto mais fino for o tubo, maior vai ser a coluna d'água. Beleza isso? Tranquilo? Então o chilema, ele é bem fininho. E os elementos de vaso e os traqueítes fazem justamente isso. Diminuem o calibre desse vaso para aumentar a eficiência da condução da seiva. Seiva bruta, no caso. Show de bola? Beleza? Já o foema, o foema, também conhecido como vasos liberianos, ele conduz a seiva elaborada. Opa, a seiva elaborada é rica em carboidratos. Então ela vem do produto da fotossíntese lá na folha e vai ser conduzida até a raiz. Beleza? Tranquilo? Só que para para pensar comigo. Ela é formada por células vivas, é mais externo que a gente já explicou, e esse tubo crivado, Bilbio, se ela fosse um tubo oco, foi produzido assim, o caule ia ficar sem nada. Tu está entendendo? Ia direto para a raiz? Foi ou não? Então o que são os tubos crivados? Olha o que acontece. Imagina que o chilema, o floema, ele é um tubinho aqui e ele tem várias tampinhas furadinhas. Beleza? Furadinha. Essas tampinhas furadinhas servem para quê? A seiva vai chegando aqui, ela é retida temporariamente aqui e isso facilita a distribuição Herbert Richard pelo caule. Deu para entender? Para evitar aquela o quê? Desça direto. Bilbio, eu não consigo enxergar esse tubo crivado. Não. Espera aí. Se você é do Nordeste, você vai entender facinho. Se você tem descendência do Nordeste, também. Você conhece o cuscuz amarelo de milharina? Não tem a cuscuzera? Já viu que a cuscuzera funciona assim, você bota água e vem uma tampinha toda furadinha? Pronto. Aquela tampinha toda furadinha é isso aqui. Qual é a função daquela tampinha? Permitir que o vapor de água passe para cozinhar no vapor a milharina. Deu para entender a parada? A mesma coisa é isso aqui. Ele retém em parte essa seiva para facilitar a distribuição ao longo do caule. Beleza? Show de bola? Olha agora. O tecido parenquimático é o tecido de preenchimento. Se a gente fosse comparar com os nossos tecidos, olha aqui. Nosso tecido meristemático seria as células-tronco. Beleza? Revestimento da nossa pele, nossa epidérmica. Aqui, tecido ósseo, vasos sanguíneos, tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é o principal tecido de preenchimento do nosso corpo. A mesma coisa vai ser aqui. Esse cara vai preencher os espaços vazios do vegetal. Beleza? Só que esse tecido de preenchimento pode ser dividido de duas formas. O parênquima de assimilação e o parênquima de reserva. O parênquima de assimilação, anote isso, ele é formado por células clorofiladas, ricas em clorofila. E você sabe que o clorofila está dentro do cloroplasto e ela é relacionada com o quê? Com a fotossíntese. Então, o parênquima de assimilação, ele apresenta uma alta atividade fotossintética. Ou ele é responsável pela atividade fotossintética. Show? Só que dentre eles, a gente divide ele em paliçádico e lacunoso. Pensa na folha. Se eu dividisse a folha em extratos, em camadas, aqui a epidérmica superior, a luz está vindo aqui. Aqui, abaixo da epidérmica superior, a gente teria um conjunto de células muito aglomeradas aqui embaixo. É o parênquima paliçádico. Se eu tenho várias células aqui, todas clorofiladas, é óbvio que a luz vai chegar aqui e esse cara vai captar mais luz. As outras células aqui abaixo pegam menos luz. É por isso que a gente diz que o parênquima paliçádico, ele apresenta uma atividade fotossintética aumentada. Ele tem uma maior atividade fotossintética. Enquanto que o lacunoso também tem célula clorofilada. Só que ele é lacunoso, ele tem espaço, essas células são mais espaçadas. Está abaixo do parênquima paliçádico. Beleza isso? Tranquilo? Então, a atividade fotossintética nele existe, mas é menor comparada ao paliçádico. Deu para entender? Show de bola. Bilbil, se ele tem atividade fotossintética, ele contribui com a produção de ceiva elaborada? Contribui. Mas a principal função dele é permitir o fluxo de substâncias dentro da folha. Deu para entender a parada? Olha o gingado, hein? Tá caramba. Foi? Deu para entender a parada? Show. E o parênquima de reserva? O parênquima de reserva, como o nome já diz, ele vai armazenar substâncias. E, normalmente, essas substâncias que eu vou armazenar são aquelas que eu tenho dificuldade de obter. Ou, pelo menos, que elas vão ser importantes para a minha manutenção. Como assim, Bilbil? O parênquima de reserva, ele vai contribuir com armazenamento e ele pode ser o amilífero. O que é o parênquima amilífero? O nome já está dizendo, ele vai armazenar amido. Para que, Bilbil? Amido é a principal forma de reserva de energia para o vegetal. Então, esse cara precisa de energia? Óbvio. Imagina o vegetal grandão. Como é que ele cresce? Gastando muita energia. Então, eu preciso produzir, através da fotossíntese, a energia, a molécula orgânica, retirando a energia da luz, e armazenar ela em algum lugar. Porque eu não vou ficar produzindo através da luz e já gastando. Não. Assim como você. Você come, guarda uma parte dessa energia no tecido adiposo, no fígado, o que seja, e utiliza aos poucos ao longo do dia. A mesma coisa é o vegetal. Ele precisa armazenar. Ele armazena no parênquima amilífero. Deu para entender a parada? Onde é que a gente encontra a maior parte desse parênquima amilífero? Nas raízes. Show? Beleza? Já o parênquima aquífero, quem armazena água? Imagina vegetais como, por exemplo, o cacto. A palma, o mandacaru, são vegetais que habitam regiões muito áridas, com pouca água. Então, o que é que ela faz? Peraí, vai acabar essa água uma hora. Choveu pra caramba. Ele faz assim, ei, não se iluda não. Apoi te ilude. Pega essa água aí e guarda, filho. Uma hora isso vai acabar. É por isso que o cara lá no sertão, muitas vezes, faz o quê? Choveu, planta pra caramba. Palma, mandacaru, chique, chique. Bate esses negócios tudinho lá. Pra quê? Quando a seca vier, será que vem? Não, vai vir. Aí ele já tem aquela reserva de água ali. Serve, pelo menos faltou água, dá pro gado. Além de alimentar, ainda vai matar a sede da galera. E pode acontecer de o cara também chegar lá e tomar aquela água ali. Óbvio, não é uma água potável, mas pelo menos não morre de sede. Deu pra entender a parada? Não, é o ideal também. Não estou dizendo isso não, viu? Beleza? E o aerífero armazena ar. Aonde? Pra quê? A vitória rege, não vegetal aquático. Se ele não tivesse o ar, ó, é feito você. Quando você vai boiar, você faz o quê? Enche o pulmão de ar, fica menos denso, ó. Flutua a vitória rege também. Beleza isso? Tranquilo? Galera, mais uma aula completada com maestria. Tenho certeza que conseguimos contribuir bastante com o seu desenvolvimento. Agora, cai dentro das questões, massacra elas, porque eu tenho certeza que tu vai, ó, decolar. Tamo junto e por hoje é um K, é um B, é um osso. Caboce, dá o print aí, valeu!